Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A taxa básica de juros tem redução após quatro anos e ao vivo o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. A decisão do Comitê de Política Monetária foi unânime. E a redução é de 0,25 pontos percentuais. Com isso, a taxa Selic caiu de 14,25% para 14% ao ano. O Banco Central também apresentou justificativas para essa decisão. Entre essas justificativas estão as seguintes. Uma inflação mais favorável com a recente reversão da alta dos preços dos alimentos. E também a tendência de que os índices inflacionários façam uma convergência para as metas estabelecidas pelo Banco Central para a inflação em 2017 e 2018. Lembrando que o centro da meta para estes dois anos é 4,5%. Outro fator apontado pelo Banco Central para esta decisão são o ritmo de aprovação e implementação dos ajustes necessários para a economia brasileira, que também devem contribuir para uma dinâmica inflacionária compatível com esta trajetória que vai apontar para essas metas que o Banco Central estabeleceu para 2017 e 2018. Zé Luiz? Paulo, agora qual é o que representa essa queda e qual é a influência da Selic na vida do brasileiro? Olha, com esta redução da taxa Selic, muito provavelmente é mais fácil para as pessoas, por exemplo, consumirem mais, também demandarem uma maior produção de bens, mercadorias e serviços e com tudo isso reunido, implementar uma recuperação gradual da economia. Isso porque a taxa Selic, como nós já conversamos durante o dia aqui na TV NBR, ela é uma taxa de referência para qualquer tipo de operação no mercado. Por exemplo, empréstimos que uma pessoa pode tomar num banco para comprar uma casa própria ou um carro ou mesmo um crediário numa loja, ou seja, a pessoa vai comprar um produto e ela quer parcelar esse produto, então os juros sobre esse produto, um eletrodoméstico, por exemplo, vai ter como referência a taxa básica da economia Selic ou mesmo um empréstimo que um empresário possa vir a fazer numa instituição financeira para ampliar o seu negócio. Também vai ter a taxa básica de juros da Selic como referência. Uma taxa menor significa, como você disse no decorrer do dia, um dinheiro mais barato para as pessoas movimentarem a economia brasileira. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Boa noite para você. E crianças brasileiras que estudam no Japão tiveram uma visita inusitada. A primeira-dama, Marcela Temer, foi até uma escola de Kamisato, cidade próxima a Tóquio, e apresentou aos pequenos estudantes o programa Criança Feliz. Durante a viagem ao Japão, a primeira-dama, Marcela Temer, visitou uma escola que atende crianças da comunidade brasileira no país e viu de perto experiências de brasileirinhos que estudam e vivem no exterior. O Instituto Educacional Recreação, na cidade de Kamisato, a 100 quilômetros de Tóquio, atende cerca de 150 crianças e adolescentes da creche ao ensino médio. A maioria nasceu em território japonês, filhos de brasileiros. Outros nasceram no Brasil e vieram para cá com os pais. Marcela Temer foi recebida pelas crianças com carinho e um pouco de curiosidade. Bem-vindo à nossa escola, dê um sorriso, adora! Embaixadora do programa Criança Feliz, que vai atender crianças de baixa renda, que fazem parte do Bolsa Família, a primeira-dama tirou uma dúvida dos pequenos. Como é que funciona o programa Criança Feliz? O programa Criança Feliz é do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele vai cuidar de todas as crianças desde a barriga da mamãe até os 4 anos de idade. Por aqui, as crianças aprendem tudo em dois idiomas, o português e o japonês. E também tem aulas de inglês. A escola é modelo para as outras instituições brasileiras no país e oferece aos alunos uma educação integrada em que as crianças se envolvem com várias atividades, como nessa hortinha. Existem mais de 80 escolas voltadas para a comunidade brasileira aqui no país asiático e muitas delas, inclusive, recebem apoio do governo do Japão, onde vivem hoje cerca de 180 mil cidadãos brasileiros. Para o presidente da Associação de Escolas Brasileiras no Japão, a visita da primeira-dama revela uma preocupação do governo. Isso mostra o quanto o governo brasileiro está preocupado com a educação, com as crianças que estão fora do país. O repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na nossa próxima edição. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 Tchau.